Quem olhou para o céu na noite dessa segunda-feira pode apreciar um fenômeno que deixou muita gente admirada, uma super lua pra lá de brilhosa. É uma coisa muito boa, né? Dá tipo uma outra vibe, dá aquela vibe de paz, entendeu? Aquela pessoa olha pro céu em si, todos os astros que tem, é muito massa. Essa lua cheia, chamada de super lua azul, acontece quando o astro está no ponto mais próximo da Terra, em sua órbita. O chamado perigeu. Não é todo dia que a gente tem uma lua como essa iluminando o nosso céu. Por isso, um grupo de estudantes da Universidade Federal do Piauí se reuniu para poder apreciar e também proporcionar para as pessoas a experiência de poder ver a lua de tão pertinho. Quatro telescópios foram disponibilizados pelos estudantes de física da UFIP e famílias inteiras puderam ver de perto por meio dessas lentes. Esta professora explica o que caracteriza esse espetáculo. É uma lua cheia que ela tem, ela vai ter um visual um pouco diferenciado dependendo de como, de onde você observa, né? Então você também tem a questão cultural que muitas vezes influencia essa denominação que é dada para essa lua, né? Não quer dizer que você vai ver uma lua azul, certo? Mas você tem toda essa parte cultural que influencia essa denominação quando você tem uma lua onde ela vai dar esse efeito de ser uma lua, dependendo da região que você observa, uma lua que tem uma aparência bem maior. As pessoas também aproveitaram a presença dos estudantes para tirar algumas dúvidas curiosas. As dúvidas, geralmente, que as pessoas chegam aqui são sobre o tipo dos telescópios, não é? Então a gente tem que responder essas dúvidas falando, olha, telescópio X é desse tipo, telescópio Y é desse tipo. Então a dúvida mais frequente é essa. Tem outras dúvidas também, como é que vocês posicionam o telescópio, como é que vocês manuseiam esse telescópio. Muitas pessoas também, quando terminam a observação, se sentem inspiradas em comprar um telescópio para que possam observar de sua casa os artes e tudo mais. Crianças como o Miguel também aproveitaram a chance de olhar a lua pelo telescópio. Eu achei que a lua é muito bonita, muito brilhante, cheia de crateras, muito interessante a visão. Pelo telescópio ou não, o certo é que assistir a esse fenômeno transmite uma sensação única. É interessante, porque sempre quando você vê a lua, isso desperta a curiosidade das pessoas. Olhar para o céu faz com que as pessoas observem que coisas brilham mais do que outras, coloridas. Então é importante você fazer isso, porque o homem sempre teve essa curiosidade de olhar para o céu. E olhar para a nossa lua é fantástico, né? Lindo. 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 Lindo.